Será que é verdade que os policiais encontraram um cofre lá dentro de um túnel na casa de Deolane Bezerra em São Paulo com 947 milhões de reais? É sobre esse assunto que eu quero conversar aqui com vocês, porque eu já vi diversos vídeos mostrando que eles encontraram um túnel, um túnel secreto na casa de Deolane, lá em São Paulo. E lá dentro desse túnel, um cofre com 947 milhões de reais. Eu fui pesquisar para saber se é verídico essa informação. E pasmem todos vocês, vejam o que eu descobri. Antes de entrar aqui nesse assunto, eu quero dizer para vocês que hoje, 18 de setembro, foi negado mais uma vez o pedido dos advogados da doutora Deolane Bezerra, que foi mudado, né? Ela teve que contratar outra equipe porque a advogada principal, ela está sendo investigada, passou do fantástico, transações de mais de 2 bilhões em 14 dias, supostas transações em 14 dias de mais de 2 bilhões, né? É tudo supostamente, eles estão, não é nada assim comprovado, está sendo investigado. Então, a advogada dela não teve como mais, como ficar, tipo, nesse caso. Então, outros advogados estão agora com a Deolane Bezerra, que hoje faz 14 dias, gente. Foi dia 4, dia 4, veja só, Deolane, até então, nas festas, dando entrevista, programa de TV, usufruindo da sua fortuna, do conforto, da sua casa, muitas joias. Enfim, hoje, Deolane, veja como é a vida. Deolane, hoje, num quartinho, não tem ar-condicionado, não tem, não tem, não tem, gente. É conforto, um colchãozinho, como os demais, das outras, né? Mulheres que estão ali, não tem celular. Você imaginou o que é um influenciador digital? A Deolane, que ganhava milhares de reais por dia, ela disse que faturava em torno de um milhão e meio por mês. Só com o celular dela, gente. Criando conteúdo diariamente, diversos vídeos por dia, e agora não pode, não tem acesso a celular. 14 dias, e estão pedindo a soltura e nada. E tudo, gente, o que se sabe, que ela pode passar até 90 dias, entendeu? Na preventiva, 90 dias, entendeu? Lembrando que estão investigando, mas não liberam ela, não liberam a mãe. É uma situação que eu não desejo para a vida de ninguém. Então, começa a ser vinculada nas redes sociais teorias. Teorias da conspiração, teorias, fatos, boatos, e às vezes a gente fica naquele marasmo de informações que a gente não sabe, às vezes, se é verdade ou não. E essa aqui, que eu estou falando aqui para vocês agora, de um suposto túnel que foi encontrado na casa da doutora Deolane, e lá dentro um cofre com 947 milhões de reais. e documentos sigilosos, megacomputadores, mapas, mapas de territórios da cidade de São Paulo. Enfim, tudo leva a crer que isso não passa de boato, não passa de inverdade. Baseado em que surgiu essa conversa? Baseado num vídeo de Léo Dias com a Cariuxa, né? Eles estão lá trazendo notícias e aconteceu algo que era relacionado a 947 milhões. O que fizeram, gente? Pegaram o vídeo do Léo Dias falando com a Cariuxa, 947 milhões. Cariuxa faz... Meu Deus, ficou abismada com tanto dinheiro. Então, como Deolane Bezerra é o hype do momento, é a pessoa mais falada do momento, as pessoas colocaram um título dizendo que era ela, que foi lá que foi encontrado o túnel, com esse dinheiro todo, e que ela tinha se complicado ainda mais. Só que, quando você vai procurar nos principais sites meus de comunicação, de informação, como o G1, como o UOL, como o BOL, como o Metrópolis, enfim, você não vai encontrar nenhuma informação dizendo sobre esse assunto. Porém, tem vídeos aqui, em plataformas, vizinhas, pessoas dizendo e mostrando, mostrando o suposto vídeo que seria do cofre que a Deolane tinha e que os vizinhos observaram durante a madrugada um barulho estranho, um movimento estranho. E aí, os vizinhos que prestaram essa denúncia. Mas, de fato, é que não existe isso, gente. Nenhum site sério divulgou essa informação que até o exato momento se tem como boato. Não é verdade. A verdade é que a Bíblia, o versículo da Bíblia, está se cumprindo na vida de Deolane Bezerra. E não é heresia o que eu estou dizendo. O livro de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo de número 12 e versículo de número 37, diz que nós somos justificados pelas palavras. E somos, e pelas palavras, pelas nossas próprias palavras, também nós somos condenados. Somos justificados pelas palavras e as palavras também nos condenam. E a Deolane está nessa situação porque falou. Ela tinha aquelas medidas cautelares que tinham que ser cumpridas à risca. não podia dar entrevista, não podia colocar foto em rede social, enfim, e outras. E assim que ela saiu, tipo aquilo, ela sabia que não podia. Doutora, formada, advogada, sabia. Mas ali no calor da euforia, naquele momento, ela disse, começou a falar, a dar entrevista, por mínima que fosse entrevista, acabou desagradando os homens, as autoridades. Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, recusou mais uma vez, hoje, pediram hoje, a liberdade, disseram não. Não, vai continuar lá. A da mãe dela também, gente. A mãe dela continua lá, nessa situação, sabe? É isso, minha gente. Essa é uma novela de muitos capítulos. Eu não desejo isso para ninguém, para a vida de ninguém. porque não é fácil, viu? Não é fácil. Mas, rapaz, o mundo é roda gigante. Doutora Deolando estava lá em cima, e de repente, está lá embaixo da roda gigante. Naquele outro dia, lá, levaram os carros dela, levaram um bocado de coisa, e ela provou, disse, não, está aqui, olha, tiveram que devolver. Só que, até agora, eles não estão conseguindo provar. Entendeu? As autoridades não estão entendendo, não estão sendo convencidas. Deolando, as irmãs Deolando e a equipe dela, não, eles não estão conseguindo provar. Por isso que ainda estão, estão lá, preventivamente, né? Se, por acaso, for provado o contrário, aí, ela vai ganhar liberdade. Caso não consiga, gente, aí, aquele negócio que dinheiro não resolve, sabe? Se ela foi inocente, que Deus abençoe ela, a mãe, as irmãs, abençoe todas elas, né? E se tiverem culpa no cartório, aí, é com os homens. Eu não posso fazer nada, né? Nós não podemos fazer nada. Os irmãos estão indo lá, fazer oração, não por ela. As irmãs estão na equipe de oração lá, que é todo mês ou toda semana, eles visitam. Uma das irmãs deu uma Bíblia a ela, ela não estava presente, mas escutou tudo o culto. Ela não recebeu a Bíblia, porque não podia entregar ela, mas um funcionário entregou. A Bíblia lá não sabe se ela recebeu, mas foi lá deixar. O café da manhã daquele dia era um copo de suco e uma banana, parece. Copo de suco e uma banana e parece que um copo d'água. Rapaz, é pesado, viu? Eu fiz um vídeo embaixo desse aqui agora, dizendo, a partir de hoje, eu não sou mais crente e nem vou à igreja. Postei aqui embaixo. O vídeo é uma reflexão, gente. Eu não deixo Jesus por nada no mundo, nem saio da igreja, por nada no mundo. É uma reflexão. Veja lá, eu digo no vídeo, no final, eu digo, gente, isso é uma reflexão. Jamais eu vou deixar Jesus me afastar dos caminhos do Senhor. Entendeu? Pois bem, eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.